Pois é pessoal, na cidade de Viçosa, próximo a Belo Horizonte, um pouquinho, cento e poucos quilômetros, na zona da Mata Mineira, uma mulher chegando em casa, ela se deparou com uma enorme cobra na varanda da sua casa e o que ela fez? O que qualquer um faria? Ela chamou o corpo de bombeiros que, solicitamente, urgentemente, mandou seus bravos, bravos soldados para socorrer a donzela. E qual não foi a surpresa ao chegar na casa da desesperada senhora? Eles se depararam com uma linguiça, aquela enorme cobra, aquela serpente terrível que estava ali na varanda da casa, nada mais era do que uma linguiça que foi trazida por um dos gatos da desesperada senhora. O gato achou essa linguiça aí no lixo e trouxe, mas como estava um pouco escuro lá na varanda, ela achou, pensou se tratar de uma cobra terrível. E aí o corpo de bombeiros pediu, né gente, antes de acionar o corpo de bombeiros, vamos fazer o seguinte, vamos averiguar, ver se oferece mesmo risco, né? Ver se é perigo mesmo, porque, pô, acionar o corpo de bombeiros por uma linguiça toscana é difícil, hein?